Álvar Nunes, mais conhecido como Cabeça de Vaca, foi um explorador espanhol que viajou para a América duas vezes. Na primeira jornada, que durou oito anos, ele viajou pelo que hoje é o sudoeste dos Estados Unidos. Cabeça de Vaca fez vários relatos das tribos de nativos americanos que encontrou. Já em sua segunda viagem, ele foi para o Rio da Prata, entre 1540 e 1544, de onde voltaria preso. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui, em nosso canal no YouTube ou em sua plataforma preferida de áudio. Cabeça de Vaca nasceu por volta do ano de 1490, na cidade de Réres de la Fronteira, em Cádiz. Seu pai se chamava Francisco de Vera. Ele era um fidalgo, um posto pequeno na nobreza espanhola. Sua mãe se chamava Teresa, que também vinha de uma família de fidalgos. Ele recebeu o nome do bisavô de sua mãe, Álvar Nunes Cabeça de Vaca, mas a verdadeira influência em sua vida foi seu avô paterno, que se chamava Pedro de Vera. Pedro de Vera era um especialista em travar batalhas em terra e mar. Ele liderou ataques contra os mouros no norte da África e, em 1483, completou a conquista da Grande Canária. Quando os nativos da ilha vizinha de Gomera se revoltaram, ele reprimiu brutalmente a rebelião, matando homens com mais de 15 anos e vendendo mulheres e crianças como escravas. Ele foi fortemente criticado por suas ações e chamado de volta à castela em 1490. Cabeça de Vaca teria ouvido falar dessas façanhas enquanto crescia. O pai e o avô de Cabeça de Vaca morreram por volta de 1506. Sua mãe faleceu em 1509, deixando uma modesta propriedade para seus sete filhos. Seus irmãos mais novos foram morar com sua tia. Então, Cabeça de Vaca entrou para o serviço do terceiro duque de Medina, Juan Alfonso Pérez de Guzmã. A casa de Medina Sidonio era uma das mais poderosas de Castela e era uma força dominante em Sevilha. Era o centro comercial do crescente Império Ultramarino da Espanha. Cabeça de Vaca serviu como página e depois camareiro do duque. Em 1511 viajou para a Itália para lutar contra os franceses nas guerras italianas. Em fevereiro de 1512, ele participou da Batalha de Ravenna, onde os espanhóis foram derrotados e Cabeça de Vaca saiu ferida. Mais tarde, ele serviu como porta-estandarte real em Gaeta, perto de Nápoles. Em 1513 retornou à Espanha, ainda a serviço de Medina Sidonio. Em algum momento ele se casou com Maria Marmolejo, que pertencia a uma proeminente família em Sevilha. Quando eclodiu a Revolta dos Comuneros em 1520, contra o novo rei espanhol Carlos V, Cabeça de Vaca lutou ao lado do duque em nome da coroa. Quando os comuneros tentaram tomar o controle de Sevilha em setembro, o duque o encarregou de defender um dos portões da cidade. Em dezembro lutou para libertar a cidade de Todesilhas. Em 23 de abril de 1521, participou da derrota dos comuneros na Batalha de Villalá. Mais tarde, quando o rei francês, Francisco I, invadiu Navarra, Cabeça de Vaca lutou contra eles na Batalha de Puente de la Reina. Em 1527, Cabeça de Vaca recebeu uma nomeação para ser tesoureiro real de uma expedição. Essa expedição seria liderada por Pânfilo de Narvais. O objetivo era conquistar La Florida, uma área da América do Norte que compreende aproximadamente o sudeste dos Estados Unidos. As razões de sua escolha não são conhecidas, mas seu histórico de serviço militar foi certamente o grande motivo. Como tesoureiro real, Cabeça de Vaca foi colocado em segundo no comando e ficando como principal responsável por cuidar dos interesses do rei. Foi-lhe prometido um salário anual de 130 mil maravedis, que seriam pagos no seu regresso. Sua frota de cinco navios partiu da Espanha em 17 de junho de 1527, transportando soldados e coronos, incluindo mulheres e escravos africanos. Quando eles chegaram em Spaniola, Narvais, perdeu aproximadamente 150 de seus homens, que optaram em ficar. Eles passaram 45 dias na ilha, reabastecendo e construindo um sexto navio. Eles precisavam adquirir cavalos, mas havia escassez deles, então a expedição continuou até Cuba, onde esperavam recrutar mais homens e comprar os cavalos. Narvais ancorou em Santiago de Cuba e ordenou que Cabeça de Vaca seguisse pela costa com dois navios para buscar provisões adicionais em Trinidad. Em outubro, enquanto Cabeça de Vaca estava em terra negociando suprimentos, um furacão atingiu a costa, resultando na destruição de ambos os navios e na perda de 60 homens e 20 cavalos. Narvais chegou no início de novembro para buscar os sobreviventes. Com medo de encontrar outra tempestade, Narvais decidiu passar o inverno em Cuba. Os quatro navios restantes fundiaram na Baía de Jágua, sob o comando de Cabeça de Vaca. Enquanto Cabeça de Vaca vigiava os navios, Narvais permaneceu em terra para encontrar navios que pudessem substituir os navios perdidos. Em fevereiro de 1528, ele retornou à Baía de Jágua com um navio. Eles retomaram sua expedição a La Florida com a intenção de parar primeiro em Havana, para pegar mais suprimentos. Antes de chegar à Havana, no entanto, eles foram atingidos por outra tempestade e desviados do curso para o Golfo do México. Com falta de suprimentos e água potável, eles decidiram seguir em direção a La Florida em vez de tentar voltar para Cuba. Em abril, avistaram terra e desembarcaram. A localização do desembarque tem sido muito debatida. A opinião mais recente indica para a vizinhança de Tampa Bay. Durante um rápido reconhecimento da área, eles se depararam com algumas aldeias pertencentes à cultura Safe Tabor. Comunicando-se com eles através da linguagem de sinais, os espanhóis foram informados de que uma comunidade chamada Apalache ficava ao norte, rica em alimentos e ouro. Cabeça de Vaca Mais tarde observou que sempre que Narváez manifestava interesse em alguma coisa, os índios lhe asseguravam que poderia ser encontrado em grandes quantidades em Apalache. Então, Narváez estava determinado a encontrar esse local. Narváez decidiu dividir sua expedição. Ele levaria cerca de 300 homens e 42 cavalos por terra até Apalache, enquanto a tripulação restante, incluindo as mulheres, navegaria à frente para encontrar um porto adequado e esperar seu retorno. Cabeça de Vaca protestou que dividindo suas forças, colocaria ambos os grupos em perigo. Cabeça de Vaca Aconselhou que todos permanecessem até que um porto adequado pudesse ser encontrado. Narváez Ignorou o conselho e sugeriu que esse Cabeça de Vaca estivesse com medo, ficasse com os navios. Cabeça de Vaca Rejeitou a sugestão e se juntou aos demais na marcha por terra. Mais tarde, ele escreveu Eu preferia arriscar minha vida, a colocar minha honra em risco. Narváez e seus homens partiram por terra no início de maio de 1528. Eles marcharam para o norte por 15 dias sem ver nenhum assentamento nativo. Então, enquanto tentavam atravessar um rio, eles foram confrontados por um grupo de 200 índios. O encontro rapidamente se transformou em luta e os índios foram expulsos. Perto dali, os espanhóis encontraram uma aldeia e permaneceram lá por vários dias. Cabeça de Vaca Implorou a Narváez que enviasse uma expedição de reconhecimento o rio abaixo, na esperança de encontrar a baía onde seus navios estavam ancorados. Narváez cedeu e ordenou que Cabeça de Vaca liderasse o reconhecimento. Após duas tentativas para encontrar um caminho, ele acabou tendo que retornar até a aldeia. Narváez ainda esperava encontrar riquezas em Apalache, então a expedição prosseguiu usando índios cativos como guias. Sete semanas depois de deixarem seus navios, eles chegaram à maior aldeia que haviam encontrado até então. Seus guias garantiram que este era um importante assentamento Apalache, então Narváez ordenou que Cabeça de Vaca liderasse um ataque com cerca de 50 soldados. Não houve resistência ao ataque. Cabeça de Vaca encontrou apenas mulheres e crianças, que foram capturadas para servir de reféns. Uma busca minuciosa nas casas encontrou bastante comida, mas nada do esperado ouro ou pedras preciosas. Apalache não tinha ouro, tinha apenas milho. Os exploradores foram informados de que uma vila conhecida como Alte, a cerca de cinco ou nove dias de distância, era rica. Então eles avançaram pelos pântanos, perseguidos pelos nativos americanos. Alguns homens foram mortos e outros feridos. Quando chegaram a Alte, descobriram que os habitantes tinham incendiado a aldeia e ido embora. Depois de vários meses lutando contra os nativos, o grupo decidiu abandonar o interior e tentar chegar a Pánuco. Abatendo e comendo os cavalos restantes, eles juntaram os estribos, esporas, ferraduras e outros itens de metal e construíram um fôlei de couro para forjar ferramentas e pregos. Com isso, eles construíram cinco barcos primitivos na esperança de chegar ao México. A pequena flotilha foi lançada em 22 de setembro de 1528, transportando os 242 sobreviventes. Cabeça de Vaca comandava uma das embarcações, cada uma com cerca de 50 homens. Sem comida e água, eles seguiram a costa para o oeste. Mas quando chegaram a Foz do Rio Mississipi, a poderosa corrente os levou para o Golfo, onde as cinco balsas foram separadas por um furacão. Algumas vidas foram perdidas, incluindo a de navais. Em novembro de 1528, duas embarcações com cerca de 40 sobreviventes cada, incluindo Cabeça de Vaca, naufragaram na ilha de Galveston. Duas cerca de 80 sobreviventes, apenas 15 sobreviveram ao inverno. Os exploradores chamaram a Ilha de Malhado ou a Ilha da Perdição. Eles tentaram consertar as jangadas, usando o que restava de suas próprias roupas para tapar os buracos. Em uma nova tentativa, perderam as jangadas para uma grande onda. Mais tarde, eles foram escravizados por tribos nômados de índios americanos da costa superior do Golfo. As tribos incluíam os rãs e os capotes, tribos mais tarde chamadas de Carancava e Coauteca. Depois de quatro anos, apenas quatro homens conseguiram sobreviver e escapar. Cabeça de Vaca, Andrés Dorantes de Carranza, Alonso Del Castilho Maldonado e um escravo africano chamado Estevânico. Viajando com este pequeno grupo, Cabeça de Vaca caminhou para o oeste através do que hoje é o estado americano do Texas, bem como os estados do nordeste mexicano de Tamaulipas, Nuevo León e Coahuila, e possivelmente por territórios menores do Novo México e Arizona. Ele viajou a pé pelos territórios do Texas e da costa do Golfo, mas não encontrou outros europeus. Ele continuou por Coahuila e Nueva Vizcaya, atual estados de Chihuahua e Durango. Depois, descendo a costa do Golfo da Califórnia, até o que hoje é Sinaloa, no México. Ao longo desses anos, Cabeça de Vaca e os demais homens adaptaram-se à vida dos indígenas com os quais se hospedavam, os quais mais tarde ele descreveria como povo das raízes, povo do peixe e da mora ou povo do figo, dependendo de seus principais alimentos. Durante suas andanças, passando de tribo em tribo, Cabeça de Vaca relatou que desenvolveu simpatias pelos povos indígenas. Ele se tornou um comerciante e um curandeiro, o que lhe deu alguma liberdade para viajar entre as tribos. Como curandeiro, Cabeça de Vaca e seu grupo atraíram numerosos seguidores nativos, que os consideravam filhos do sol, dotados do poder de curar e destruir. Depois de um certo tempo, Cabeça de Vaca decidiu tentar chegar à colônia espanhola no México. Ele foi acompanhado por muitos nativos, fizeram a jornada pelo que hoje é conhecido como sudoeste americano e norte do México. Depois de finalmente chegar às terras colonizadas da Nova Espanha, onde encontrou pela primeira vez outros espanhóis. Cabeça de Vaca e os outros três homens chegaram à cidade do México. De lá, ele navegou de volta para a Europa em 1537. Depois de voltar à Espanha, Cabeça de Vaca escreveu uma narrativa a Carlos V, para transmitir o que ele viu e ouviu nos nove anos em que ficou perdido pelas terras remotas. Ele queria transmitir não apenas um relato da flora e fauna, mas também os costumes dos povos indígenas com quem ele conviveu. Sobre essa jornada, ele escreveu La Relacion, livro publicado em 1542 em Zamora, o qual é atualmente conhecido como Naufrágios. Em 1540, Cabeça de Vaca foi nomeado adelantado do Rio de La Plata. A colônia compreendia partes do que hoje é Argentina, Paraguai e Uruguai. Cabeça de Vaca foi designado para encontrar uma rota entre a colônia do Rio de La Plata até a colônia no Peru. No caminho, ele desembarcou na ilha de Santa Catarina, no Brasil. Com mais de 250 mosqueteiros, 26 cavalos, ele montou uma força indígena e seguiu as trilhas descobertas por Aleixo Garcia. Aleixo Garcia foi um navegador que participou na exploração do Rio da Prata em 1516 ao serviço da Coroa de Castela. Depois, não deixe de conferir o episódio em que contamos essa história. Indo por terra até a capital espanhola do Distrito de Assunção, no interior do Grande Rio Paraguai. Acredita-se que Cabeça de Vaca foi o primeiro europeu a ver as cataratas do Iguaçu. Em março de 1542, Cabeça de Vaca se encontrou com Domingo Martínez de Irala, então governador da colônia. Após esse encontro, Cabeça de Vaca o demitiu de seu cargo e o designou para explorar a possível rota para o Peru. Assim que Martínez de Irala voltou dessa exploração, Cabeça de Vaca planejou sua própria expedição. Ele esperava chegar a Los Reyes, uma base que Martínez de Irala havia montado, para depois avançar na selva em busca de uma rota para as minas de ouro e prata do Peru. A expedição não correu bem e Cabeça de Vaca voltou à Assunção. Durante a ausência de Cabeça de Vaca, Martínez de Irala, junto a outros colonos, levantaram uma resistência contra o governo de Cabeça de Vaca. Martínez de Irala então prendeu Cabeça de Vaca em 1544 por má administração. O ex-explorador foi enviado de volta à Espanha em 1545 para julgamento. Exonerado, Cabeça de Vaca nunca mais retornou à América do Sul. Ele escreveu um extenso relatório sobre a colônia do Rio de La Plata, criticando fortemente a conduta de Martínez de Irala. Seus últimos anos de vida são desconhecidos. Provavelmente ele morreu em Sevilha, em 27 de maio de 1559. Ciente de seu status como um dos primeiros exploradores no novo mundo. Cabeça de Vaca, relatou os costumes e os modos de vida dos índios americanos. Para muitos povos, os relatos de Cabeça de Vaca são os únicos registros escritos de sua existência. Assim com seus feitos, Álvar Nunes Cabeça de Vaca deixou seu nome gravado na história das Grandes Expedições. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais histórias aqui em nosso canal, no Youtube ou em sua plataforma preferida de áudio. Não se esqueça de curtir esse episódio e seguir o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio.